Apresentamos a Engrebras, que tem meio século de experiência, inovação e compromisso com excelência na produção de peças e equipamentos industriais de alta qualidade. A história da Engrebras foi construída de geração em geração, nasceu em 71 na capital paulista e de lá pra cá atravessa décadas caminhando totalmente na contramão das estatísticas, provando que o negócio familiar pode sim sobreviver ao tempo e às mudanças do mercado. A Engrebras começou com o meu pai, aí comprou um torno, um torninho e colocou na sua garagem, aí começou. Nesse torninho ele comprou mais outro, onde começamos a trabalhar com engrenagem, engrenagem para máquinas e aí foi crescendo. A empresa que atende 75% do mercado nacional atua em três segmentos, usinagem, engrenagens e implementos rodoviários. E é a qualidade dos produtos que chama a atenção dos clientes. Temos fornecedores há mais de 20 anos que atendem a Engrebras por conta da confiabilidade que temos do produto que vai ser oferecido. Tudo isso em prol da qualidade para fidelizar os nossos clientes. A preocupação com o meio ambiente é outro diferencial da empresa, que adota ações sustentáveis em todo o processo produtivo. Quando passa de um ano da garantia dos nossos produtos, nós oferecemos aos clientes essa reforma, o que evita o desperdício de matéria-prima, sempre em preocupação com o meio ambiente. Pioneira na produção de catracas para o sistema Sider, a Engrebras desenvolve as peças em todos os modelos e com alta qualidade. Por mês, mais de três toneladas são fabricadas aqui e distribuídas para todo o Brasil, atendendo as principais montadoras do país. A família agora quer expandir o negócio, levar toda a expertise e qualidade dos produtos para novos segmentos. Estamos visando, olhando essa direção, de não ficar preso a um segmento ou dois segmentos, mas sim abrir o nosso leque. Walter se emociona ao falar da trajetória da Engrebras, que começou com o pai e agora orgulhoso, meus filhos à frente do negócio de sucesso. Não tem palavras, mas é muito gratificante mesmo você criar coisas novas, se ajudar, você ajudar a família. E aí